Jean-Baptiste Camille Corot foi um pintor francês, que nasceu em 16 de julho de 1796 no seio de uma família de comerciantes. De formação neoclássica, recebeu influências de Vito Bertin, de quem aprendeu os princípios de composição clássicos que caracterizaram as paisagens de suas obras, Fórum, 1826, e A Ponte de Narny, 1827. Percorreu a Europa fazendo pequenos esboços a óleo que estão entre as primeiras paisagens francesas pintadas diretamente do natural. Desde 1845, e depois de ter conseguido um grande sucesso de crítica, começou a vender suas obras. Depois, suas paisagens foram se convertendo em criações mais imaginárias, lembrança de Mortefontaine, 1864, Museu do Louvre. Pintou obras extraordinárias como o Campanário de Douai, 1871, Museu do Louvre. A captação da atmosfera própria do ar livre e o estudo da luz colocam-no dentro da genealogia do impressionismo. Não faltam na sua pintura os retratos e os estudos de figuras humanas. Foi um homem singelo e generoso com seus amigos e alunos, tanto no que se refere ao dinheiro como ao tempo. Chegou inclusive a assinar quadros de colegas pouco afortunados, o qual lhe valeu o sobrenome de Péricorot, Pécorot. Faleceu em 22 de fevereiro de 1875 em Paris.